Será que você deve comprar carro em 2023? Será que o carro deve ser zero quilômetro? Tem algum lançamento bacana chegando por aí? Essa é só uma das perguntas que vocês mandam aqui para o Carve Podcast. Bem-vindo mais ao Carve Podcast, podcast que nasceu para ajudar você na escolha do seu carro seminovo. E a Carve te ajuda do começo ao fim no seu processo de escolha até você estar com o carro na sua garagem. Então acessa agora carve.com.br, confira o nosso estoque. Tem um Carve lá, um seminovo certificado esperando você. Então o que eu vou fazer aqui? Eu separei sete lançamentos esse ano em 2023, já com o modelo 2024, sete novidades bacanas para você sentir aí. Será que você espera algum desses carros novos que estão chegando ou você garante algum seminovo do mesmo segmento? Então tem alguns carros aqui que são até segredo, que ninguém deveria saber. E já te dou a dica, se você segue a gente aqui no YouTube, siga a gente também lá no Spotify, que o Carve Podcast também está no Spotify. E se você está ouvindo a gente no Spotify ou também no Google Podcast, no Spotify você tem imagem. Mas aí no Google Podcast você não vai conseguir ver alguns dos carros que eu vou mostrar aqui. Então vá para o Spotify ou vá para o YouTube e se inscreva no canal do YouTube da Carve. Vamos começar com a primeira grande novidade é que a Renault vai ter um novo SUV no Brasil. E se vocês entrarem lá no site da Carve, no blog da Carve, vocês vão ver que vazaram as imagens de patente. Toda vez que um produto chega, ele tem que ser registrado, tem que ter um desenho técnico daquele carro, daquele qualquer coisa, para você registrar a patente. Então o novo SUV da Renault, ele teve as patentes reveladas, é um instituto no INPE, Instituto Nacional de Propriedade Intelectual. Então o modelo é praticamente o mesmo SUV que a gente vê na Europa. Ele é uma versão redesenhada, uma coisa mais bombada do Sandero Stepway que a gente tem na Europa. E quem está vendo as imagens aí no nosso YouTube e no nosso Spotify, vê que ele já tem um design muito mais afilado, não é aquele farol grandão que a gente tem do Sandero. E isso aí é aquela tendência, que a gente já viu até no Renault Kwid. Na parte de cima, que seria o olhar do carro, a gente tem um LED, mas na parte de baixo, no para-choque, é onde está o canhão do farol mesmo, que a gente usa à noite. Então em cima é o DRL. E tem o logo da Renault bem grande, com uma grade escurecida. E quando a gente vai para trás, a gente tem esse teto separado visualmente com um detalhe preto. E temos essa lanterna com uma forma de bumerangue, um C na verdade. Então é mais um SUV, esse aqui tem muito mais caro de SUV do que um Sandero Stepway. Ele vai ser produzido em São José dos Piais, Paraná. E o investimento, faz parte do investimento de 2 bilhões de reais que a Renault tinha anunciado. E é uma plataforma nacionalizada, a CMF-B, que também atende carros 1.0 turbo. Ele é basicamente o Stepway ainda produzido, mas adota um motor turbo com injeção direta. Na Europa ele rende só 90 cavalos, mas aqui esse carro deve competir, ele tentar competir com algumas versões do Pulse. Aí vamos ver as proporções do carro para ter uma ideia melhor. Mas esse 1.0 deve render ali seus 130 cavalos. Então já é um carro que vai aparecer esse ano por aí. Então se você está no segmento de SUVs atrás de novidade, talvez você vai esperar esse carro ou não. Se quiser comprar um SUV certificado, entra agora mesmo em carv.com.br. Outra novidade que vai chegar no Brasil também no segmento de SUVs é da Kaoa Sherry. E agora é o Omoda 5. O que é o Omoda 5? Ele é a primeira SUV aqui no Brasil que não tem o nome Tigo. Então já é essa família Omoda 5. E ele já é mais um SUV Coupé. Você vê que ele tem um design muito mais avançado no tempo do que a gente tem hoje na família Tigo no Brasil. E ele chegaria aqui para brigar com Honda HR-V nessa faixa de preço. Então falando de um carro caro, não é um carro barato. E Omoda seria como se fosse uma submarca de SUVs dentro da linha Kaoa Sherry. Dentro da Sherry, que aqui no Brasil é Kaoa Sherry. Lá fora ele tem um motor 1.6 turbo de 197 cavalos e quase 30 kg de torque. Mas aqui no Brasil é possível que ele tenha 1.5 turbo de 160 cavalos e pouco mais de 25 kg de torque. Uma bateria, o sistema 48 volts. Quando a gente vai no design, mesma tendência. A gente tem esse farol afilado com LED, uma grade gigante integrada na estrutura ali do para-choque. E embaixo a gente vai ter os canhões que são realmente as lanternas, a luz que ilumina o farol à noite. Lembra bastante até o que a gente encontrava, a falsação de barra, talvez o que a gente encontrava no primeiro Eclipse Cross, que tinha essa dianteira. Então, notem também que o caimento do teto é maior e ele tem essa assinatura já de design que é da Kaoa Sherry. Que é no Tiggo 8, a gente tem isso, que é essa última porção ali indo para a traseira. Ele tem uma voltinha que sobe ali na linha de cintura, na linha de linha envidraçada. Então, é um carro que vai chamar muita atenção e vai chegar aqui no Brasil, já deve chegar no segundo semestre. Novidade para esse ano também, que é a nossa terceira novidade. Novidade é a Chevrolet Silverado, que já tinha sido falada, depois foi ficando, nossos vizinhos argentinos também tinham ela confirmada. Mas agora oficial, porque apareceu até no BBB, Big Brother Brasil, apareceu que vai ter Silverado, então já temos algumas informações. A picape grandona vai vir para brigar com a Ford F-150, esse segmento de picapes grandes e mais caras. As picapes no Brasil sempre foram caras, só que agora o pessoal está chutando balde. Então, já que elas ficaram mais caras, se criou esse segmento das picapes maiores, em que você não precisa de carteira de caminhão. E para isso, ela usa o motor a gasolina, não é motor diesel. Então, o V8 6.2 é gasolina, o motor que a gente encontra ali no Camaro. E a versão que apareceu ali no Big Brother Brasil foi a versão High Country. Ainda não está muito claro, confirmado quais são as versões que vão ter aqui. A gente pode ter versão Z71, versão LTZ. Vamos ver qual versão eles vão vender aqui para o mercado brasileiro. Esse motor V8 tem 426 cavalos, mais de 63 quilos de torque e um câmbio de 10 marchas, que também é o que a gente encontra, esse câmbio também está no Camaro. Ele vem com rodas de 20 polegadas e, se você lembra, antigamente, Silverado. Nossa, o pessoal me ouvindo cantar deve estar muito bravo. Mas é o que o pessoal tem em lembrança da Silverado, esse comercial. Mas agora a Silverado é R$500 mil, deve ser perto desse preço as versões mais equipadas. Que também está na faixa do que a gente vê na F-150. E também a RAM, as picapes RAM, também facilmente passam desse preço. Esse é o mercado que a gente tem hoje para essas picapes. E se a gente vai no design, e isso é muito legal da Silverado, ela tem uma aparência realmente forte. Essa grade com 4 elementos metálicos grandes, parecem 4 barras mesmo. E essa volta que vai fazendo na lateral junto com o farol e fazendo as aberturas na lateral do para-choque é bem bonita. Imagina agora as estradas do Brasil, do interior do Brasil e das cidades também, com Silverado, F-150 e já as RAM, as picapes RAM. Vai ficar bem interessante. E elas são grandes, são um trambolho. Por sinal, vai ter vídeo aqui no canal mostrando como é que é uma aventura andar com uma picape desse tipo numa cidade como São Paulo. Falando em picape, novidade de picape, tem uma outra picape que é um segredo. Não é um segredo porque na verdade a Estelantes já mostrou a picape, falou que ela vai existir. Que é a picape monobloco da RAM. Monobloco, o que é? Para relembrar a galera que não se atentou o que é esse detalhe. As picapes que a gente conhece, Hilux. S10, Frontier, Amarok, Ranger. Elas são chassi e uma carroceria sobre chassi. Então, tem um chassi, uma estrutura. Por cima você monta a carroceria. Monobloco, ela já é toda uma estrutura só. Igual um carro de passeio, igual um hatch, um sedã. Não é uma carroceria sobre chassi. Qual é a diferença disso? Uma carroceria sobre chassi, ela é feita para aguentar porrada, para ser mais de trabalho. E o monobloco, ela é mais confortável, mais amigável. Uma picape que é monobloco é a Fiat Toro, é monobloco. A Ford Maverick é monobloco. A Hyundai tem aquela Santa Cruz, que é também monobloco. A Honda tem nos Estados Unidos picapes monobloco. E agora a Ram, que é muito forte no segmento de picapes do Brasil, é o sinônimo de picape de luxo, é Ram. E por isso que ela abriu portas muito para esse segmento, para a F-150 e para a Silverado, igual a gente viu aqui. Ela vai ter uma picape monobloco. Então, vai ser uma alternativa menos cara para quem quer entrar na marca Ram. Então, os clientes que aí corriam para comprar as picapes Ram, que ficavam com fila de espera, desesperados, agora vão ter um produto monobloco. Então, já tem imagens dela sendo testada, aquele todo disfarçado. E o que a gente sabe, o que está sendo falado até agora, não nada foi confirmado, é que ela deve ter opções com motor turbo diesel e gasolina. E aí vai ter as configurações Laramie, todas essas terminologias da Ram. Mas o que a gente sabe também é que o nome dessa Ram deve ser Rampage. O pessoal vai ler em português e vai ficar meio estranho. Mas seria esse o nome dessa picape monobloco, o que é muito bacana. Agora a gente tem mais uma opção e não vai ser barata. Vamos pensar que vai ser uma picape abaixo dessas picapes jacaras da Ram, mas não vai ser uma picape popular, nem a pau. E vai ser feita, deve ser feita no Brasil. E isso não é só isso da Stellantis, porque a Ram é do grupo Stellantis, que tem a Fiat, que tem a Peugeot, que tem a Citroën. Então, olha o que aconteceu. Outra novidade para o mercado brasileiro é que a Fiat vai lançar uma picape média. Então, vai ter uma picape acima da Toro. E aí sim, é uma picape com calceria e chassi. E que picape é essa? Essa picape é com base na Peugeot Landtrack, que na verdade também é a irmã da picape chinesa Chang'an Hunter. Então, vai ter uma versão Fiat dessa picape, que é a chassi e calceria. E vai ser ela posicionada acima da Toro. E o que se sabe dela até agora, o que o pessoal está falando, é que ela deve ter motor 2.0 turbo diesel ou já estrear um motor mais forte. Mas a gente tem agora ela só como um segredo. A rampagem eles não mostram. É que essa picape aí, essa Landtrack, eles não confirmaram, mas está ali. Ela vai ser baseada na Peugeot. Então, é mais uma novidade de picape. E se não bastasse isso de picape, tem mais novidade chegando, que é a Estrada, que já é o veículo mais vendido, dos veículos mais vendidos do Brasil. Tem a Estrada 1.0 turbo. Então, agora nós vamos ter uma opção com mudança visual na parte da frente da picape. Eles aproveitam para fazer uma mudança visual. Daqui a pouco eu falo do que deve acontecer. Mas essa picape aí deve ter motor 1.0 turbo com 130 cavalos e 125 cavalos. 130 com etanol, 125 quando abastecida com gasolina. E também ter a opção de câmbio automático. E quais seriam essas mudanças de design, uma atualização de design na Estrada? Principalmente em grade e em para-choque. As partes plásticas que são menos caras de você mexer. A parte de metal não. A Fiat vai dar um tapinha justamente para dar uma identidade visual diferente para essa picape, para essa nova Estrada 1.0 turbo. Então, temos várias novidades no segmento de picape. Então, se você está afim de esperar alguma delas, você pode esperar. Mas, se você não quer esperar, quer logo garantir uma picape bacana para você, você pode entrar agora mesmo em card.com.br e conferir o nosso estoque de picapes. Tem de todos os gostos, todas as variações lá. Você pode levar hoje mesmo. Então, fale com o nosso time. Nosso time vai te atender do começo ao fim. Vai tirar todas as suas dúvidas para você fazer o test drive no carro. Na sua picape, no caso. E já depois poder comprar, levar para a sua garagem, a sua picape. Entra lá em card.com.br. E já vai falando aí nos comentários, qual que dessas novidades aqui você está mais ansioso. Eu vou te falar que eu estou bem curioso para ver esse carro A-Sherry, porque eu acho que pelo visual aqui eu quero ver se o carro como produto melhora. E também estou muito curioso para ver essa picape monobloco da Ram. Porque eles falaram que é justamente uma evolução do que a gente tem na Toro. Mas se a gente entrar em um produto Ram e sentir que ele não é, não tem o DNA Ram, o pessoal vai ficar bem bravo. Então, eu acho que a Stellantis está tomando esse cuidado de não fazer um carro Nutella. O pessoal não fala de carro Nutella. E justamente as picapes Ram são tudo menos Nutella. Tudo bem, elas têm luxo e tudo mais, mas são picapes fortes. Então, vamos ver se esse DNA passa também para essa picape monobloco. A Lantrac, eu não tenho tanta curiosidade porque estou curioso para saber como que a Fiat, a marca Fiat vai performar acima da Toro. Se ela tem penetração para esse cliente pagar tanto a mais. Da Ram, eu tenho certeza que tem cliente que vai ir atrás, mas pode ser uma coisa que ele vai se arrepender. E aí é perigoso. Mais uma novidade no segmento de SUVs para esse ano. E aqui tem um jogo de nomes e é muito curioso a gente falar disso. É o novo Ford Territory. O Ford Territory é um carro que deu azar e também teve um problema no sentido de como que o carro chegou ao Brasil. Quando o carro foi confirmado para o Brasil, assim que ele foi confirmado, depois a gente teve uma alta do dólar. E aí o preço do carro ficou todo errado. E aí ele chegou num momento ruim, num posicionamento ruim e com uma proposta que ele não ficou tão bem aceito. Também eu acho que o carro não conversava com os produtos que a gente tinha na época e com a política, com a estratégia da Ford na época que ainda tinha EcoSport, tinha a K-Sedan, era uma antiga Ford. Agora a Ford, já faz um tempo aliás, é uma importadora. Ela importa os carros dela, ela não fabrica mais carros no Brasil. E se você colocar aí no Google, você vai ver que tem várias notícias que mostram que ela está na região, ela está com superávit, ou seja, está gerando lucro depois de ter tomado essa atitude. Então para a empresa essa atitude foi bom no sentido dela conseguir sobreviver, não dá mais prejuízo. O que acontece agora? Esse novo Territory, na verdade, ele é o Equator Sport. E em outros mercados está sendo lançado como novo Territory. É um carro que tem um design diferente, ele já tem um design muito mais bonito, se a gente pode falar assim. E ele vai tentar ressuscitar esse nome Territory. Ou ele vai receber um outro nome no Brasil, porque o nome Territory já estaria, o pessoal já não teria interesse nesse nome. Eu acho que isso não tem tanto problema, porque nós já tivemos casos de carros que tinham um nome, carros péssimos, e que depois a próxima geração era tão boa que o pessoal esqueceu da primeira, vi de Compass. O Compass, o primeiro Compass, até tem vídeo aqui no canal sobre isso, tem um podcast, o Compass anterior é muito ruim e o pessoal nem liga para isso, nem liga o nome ao carro e o Compass agora, quando você fala, pensa nesse carro. E dentro da Jeep também tem um outro caso também, que já teve um Jeep Commander, mas se você falar do Brasil Jeep Commander, ninguém lembra do antigo. A opção de motor, ele pode ter motor 1.5, 1.8, então para o mercado brasileiro teria que ver como ficaria esse posicionamento. O interior do carro é melhor, porque uma coisa que aconteceu com o Territory quando ele chegou, ele é um projeto ainda baseado naquele, é um projeto chinês. E toda a lógica, a ergonomia do carro dentro não casou com o público, acho que o pessoal não sentiu o DNA da Ford naquele produto, então acho que naquele momento não deu certo. Então vamos ver agora com o novo Ford Territory, que é esse Equator Sport, como que ele vai ser chamado, é uma novidade para esse ano. Lembrando que se você quiser comprar SUV, tem muito SUV lá em carv.com.br. Outra coisa que você tem que aproveitar também, são os produtos da HyperX. HyperX, HyperX tem os melhores microfones, headsets para você fazer o seu call ou fazer suas gravações, são os melhores produtos, então entra lá em HyperX, coloque em HyperX, procure produtos da HyperX que são muito bons, eles apoiam aqui o Carve Podcast. Lembrando você também, se você quiser mandar perguntas para a gente aqui no Carve Podcast, é só entrar nas redes sociais da Carve ou até nas suas redes sociais, colocar lá hashtag Carve Responde, colocar nas redes sociais da Carve, que a gente vai selecionar e vai respondendo suas perguntas aqui no Carve Podcast. Então, não perca tempo, se inscreva aqui no canal, siga a gente no Spotify, siga a gente no Google Podcast e também não deixe de conferir as ofertas da Carve em carve.com.br. Beleza, pessoal? Esses foram alguns lançamentos que vão chegar esse ano. Coloca aí, você vai esperar algum deles ou já vai garantir o seu semi-novo lá no site da Carve. Valeu, até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho